Então galera, a Alice chegou aqui no shopping. Não, não é a minha casa. Então pessoal, agora a Alice tem uma surpresa para mostrar para vocês. Vamos ver o que é? Pintura? Como assim? Vamos ver? Olha, você ganhou um livro de colorir? Tem umas canetinhas. Que gracinha, olha. Está Frozen. Vamos ver? Vamos abrir. Vamos. Tem duas canetinhas. O que é esse aqui? É um pincel? É um pincel. Um pincel. Vamos ver atrás? Acho que tem uma figura também. Também? Será que vem pintura? Será que vem a... Eu acho que vem lá dentro. Eu acho que vem. Olha lá, parece que não lembra nem lá dentro. Tem? Ah, vamos ver esse aqui? Olha, tem uma princesa Alice. Parece você. Você não é linda igual essa princesa? E essa aqui é o que? É... É... É os amiguinhos da... É a fada? É a fada. Vamos ver? Olha, a sereia. E esse é o peixe dela e esse é o caranguejo dela. Caranguejinho. Você vai pintar? Não, não. Essa aqui, olha. Olha, Ariel tem dois grandes amigos de fundo do mar. O peixinho linguado e o caranguejo Sebastião. Essa aqui é a Ariel. A branca de neve. Olha. E mesmo eu vou pintar esse. Você vai pintar a bela adormecida. É o de neve. Vamos ver essa aqui. Rapunzel? Hum... Rapunzel, olha. Tem um sapo. Ah, não. Eu acho que é um camaleão. Peraí, olha lá. Rapunzel e Pascal têm uma linda amizade. O pequeno camaleão é confidente da princesa e está sempre pronto para lembrar seu astral. E esse é o ratinho, mamelinho. Olha os ratinhos, gente. Que grafinha. Os ratinhos já que ainda estão. Vamos ver. Qual mais? Esse aqui você comprou a onda. No shopping. No shopping? É. Vamos ver? Hum... Esse aqui é da abelha-fera? Acho que é. Ah, é a abelha-fera. E esse aqui? O pequeno sapo-falante. Pequeno sapo-falante. Vamos ver o que é que está falando então. O pequeno sapo-falante acabou se tornando um grande amigo para a Tiana. Depois ela descobriu que na verdade ele era o seu grande amor. Oh. É o moleque amor. Ah, não. A Rajah. A Rajah é do aladinho, não é? A Rajah é o companheiro leal de Jasmine. Ele é muito atencioso e ciumento. Está sempre a postos para proteger a princesa. Esse aqui é a Jasmine. Acabou? E vamos mostrar seus brinquedos? Vamos ver. Esse ali é quem? Esse é aquele grandão ali. O Ted. Esse é o urso, o Ted? E o azulzinho? É o Sansão da Mônica. Sansão da Mônica? E aquele amarelinho? O amarelinho é quem? O polvo. Esse é o polvinho? Vamos ver aqui os outros brinquedos? Olha o tanto de ursinho que ela tem, ó. Uma galinha pintadinha, gente. O que é isso? É ou não é a galinha pintadinha? É. Olha, tem um ursinho. Olha, esse aqui ela ganhou da Páscoa. Esse aqui é o quê? Uma escolinha na minha escola que eu ganhei. Você ganhou da escolinha? Sim. Olha, gente, tem o nome dela, ó. Alice. Alice. E esse aqui é o bumbum dele? É um rabinho dele? É. O que é esse rabinho aqui? É uma patinha de coelho? É. Olha a orelha dele, ó. Oiê. Eu sou o coelhinho. Ui, 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 ui. Vamos ver essa aqui? Nossa, mas que sereia linda. Foi lá que eu ganhei no shopping, mas não foi hoje não. Você ganhou no shopping essa sereia linda? Sim, mas não foi hoje não. Mas você comprou? Ou você ganhou naquelas maquininhas de pegar o ursinho? Foi naquelas maquininhas. Foi nas máquinas? É, eu ganhei no shopping. E esse aqui, quem que é o George? O George aqui tem um rabinho dele. Oi, George. Oi, eu sou o George. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Gente, cadê o irmão dela, a Peppa? O irmão dela? Acho que foi lá passear. Foi passear a Peppa Pig? Não é possível. Ela foi passear, gente. E essa aqui, vamos ver como que é? É outra coelhinha. Essa aqui é uma coelhinha também? É. Que gracinha, gente. É uma coelhinha. E ela tem um bolso. Ah, não. Ela tem um bolsinho na roupinha? É. Que gracinha. E esse aqui é um Papai Noelzinho? É. Vamos ver? Foi lá que a minha avó me deu. Ah, esse aqui é a vovó que te deu? Sim. Qual a vovó? A vovó senhora. A vovó senhora? Sim. Oh, oh, oh. Eu sou o Papai Noel. Gente, vamos pintar logo. Você está querendo pintar? Vamos ver aqui os outros brinquedos. Ó, gente. Ela tem aqui uma cozinha. Tem ali uma piazinha, né? Uma fábrica de massinhas. Ali tem um cachorrão. E esse ali? Esse ali que solta a linguinha pra fora. É o que que é esse aqui? Só apertar a cabeça dele. Mas esse aqui é um gato ou um cachorro? Hã? Deixa eu passar aqui. Mostra, Papai. Uxi, tem uma lingona. Que linguão. Menina, para de morder a língua do bichinho. É. Eita, menina. Vamos ver aqui agora? O que que tem aqui? Vamos. Olha, gente. Tem a Maria Clara JP. Está tudo sem roupa. Cadê a roupinha deles, Alícia? Eu tirei tudo. Você tirou tudo? Eu tirei a roupa dos bonecos. Por que que você tirou a roupa dos bonequinhos? Porque é solanato. Olha aqui. E esse aqui quem que é? A mamãe Bapy Shark. Baby Shark. Ela não fala. Está sem pilha, gente. Ah, acabou a pilha do Baby Shark. É. Esse aqui é o Baby Shark ou a mamãe Shark? A mamãe Shark. É a mamãe Shark? Hum. E esse aqui quem que é? O irmão da Gi. O irmão da Gi? É o Lucas Neto, então? É. O Lucas Neto. Ah, é? É. E essa aqui? Vamos ver. Hum. Essa veio com o cachorrinho de docinho. Que gracinha. Como chama essa aqui, Alice? Baby Life. Essa é a Baby Life? Veio com o cachorrinho essa. Oi, Alice. O quê? Esse aqui é meu cachorrinho? É. Vamos ver que ele é bonitinho. Veio com você. Olha, meu cachorrinho, gente. Adoro o meu cachorrinho. Uau, uau, uau. Uma volta latino? Uau, 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 uau. Calma, calma. Você quer sair, mãe? Quero. Oh, uau. Alice, vamos brincar comigo? Vamos. Eu tenho o caderno da dente e pintar. Vamos. É. Vamos pintar logo. Então, tá bom. Bora lá. Bora lá. Então, vamos pintar, gente? Vamos. Bom, pessoal, agora a gente já abriu aqui a revistinha da Frozen e Alice tá colorindo. Você tá colorindo quem aí? O moleque da Frozen. Olaf. Olaf. Esse aí chama Olaf. É. E mostra pra gente como que é essa canetinha aí. Como que é? Quando você vira ela, abre a tampinha, o que que faz? Mostra pro pessoal. Eu tenho escaribado. Tem um carimbo? Vamos ver? Deixa eu mostrar pra você. Aqui, gente. Mamãe, pra você te ajudar? Tem um carimbo? Olha, que chique. Deixa eu mostrar pra você aí. Tem uma flor aí? Estrela. Esse aí é estrela? Não é possível. Cadê a mamãe? Mostra pra gente como que é isso aí. Mostra esse aqui. Deixa a mamãe tentar fazer aqui. Deixa você fazer aqui. Espera, amor. Espera. Deixa pra... Deixa pra você. Eu sei agora. Eu sei agora pra você. Não sai? Tenta outra aqui. Ah lá, saem umas estrelinhas. Esse aí é uma coroa? Olha, gente. É uma coroa. Você não vai não. Agora tenta esse pra ver. Ó, gente. A canetinha aqui, ó. Tem uma tampinha aqui. Você tira e vira um carimbinho. Vixe, esse é forte, hein? É um coração. Olha, gente. É um coração. Só que eles... Estão saindo tudo torto. A Luana não tá conseguindo, gente. Não tá conseguindo fazer isso do coração. Deixa eu tentar fazer. Olha lá, a mamãe tá conseguindo, ó. Ó, tem que fazer mais vagazinho. Olha aqui, meus amigos. São vários corações. Você tá pintando tudo? Você tá pintando o Olavo de roxo? É. Que gracinha. Olha, gente. A gente abriu aqui e vamos ver aqui, ó. Você quer tinta guache, não é, mamãe? Tinta. É. Tinta guache. E aqui vento, ó. Tem quatro de cera. E veio o livrinho pra pintar, não vê? É esse aí? É esse aqui. Vamos mostrar o livrinho. Esse aqui que veio, gente. No kitzinho da Frozen, ó. Não vai te ajudar. Olha. Sim. Telsa e seus amigos viajarão muito além de Arendelle para tentar descobrir os mistérios escondidos na floresta. Ó. Gente, pega uma água, tá molhado? Vamos ver aqui. Tem que pegar uma água, gente. Tem que pegar uma água, né? É. E esse aqui, Alice? O que que é? É chueque. Parece seu tio. É o tio Rodrigo. Olha o cavalo. O cavalo forte. Forte igual o papai. Vamos pintar, gente. Vamos pintar? A gente vai pegar uma água agora pra pintar, não é, Alice? É. Você vai pintar de tinta guache? Mas é lindo, gente. Bom, pessoal. A gente pegou aqui a água. E agora a gente vai pintar com a tinta guache. Vamos pintar, gata? Vamos. Então vamos ver, hein? Vamos virar a câmera aqui. Ó. Você tá pintando... Qual que é essa cor aí? Laranja. Laranja? Você tá pintando. Como chama esse animal aqui, ó? Choquito. Mamai House? Choquito. Choquito? Ah, ele tem duas cores. As pernas. Você vai pintar de azul. E o corpo laranjado. É. Hum. Vamos ver? Vamos ver. Você é de amarelo? Gente, mas esse bichinho vai ficar todo colorido. São várias cores. Olha o cachorro te olhando. Vamos ver agora onde que ela tá pintando agora. O cachorro te olhando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha, ela pintou o chifre de vermelho. Muito lindo. Bom, galera. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou? Deixa o seu like e compartilha. E não se esqueça de... Se inscrever no canal. Tchau, tchau. Terminei, gente. Terminou? Vamos ver se ficou bonitinho. Agora pinta só o mocinho. Pinta mais o moço. Vamos ver se fica bonitão. Hum. Vamos ver? Olha. Ela pintou tudo. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá tchau aqui. Manda beijinho pro pessoal.